gente bora aprender mais uma maneira de fazer stencil e de quebra ainda vou ensinar vocês como é que vamos aplicar esse stencil hoje criar uma arte linda que você vai ter de custo no máximo uns dois reais que você vai poder vender no mínimo por uns 25 então se você gostou da idéia vem comigo salve salve galera rick por aqui hoje a gente vai produzir mais um stencil ou melhor quero apresentar pra vocês mais uma forma de fazer stencil quero mostrar pra vocês também a aplicação desse stencil onde a gente vai produzir uma arte muito legal então se você já gostou da idéia desse vídeo já vai largando seu like se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos sem mais enrolação bora pro vídeo vem comigo então vamos lá pra gente criar nossa arte de hoje a gente vai utilizar essa figurinha aqui como molde questão de imprimir ela uma qualidade bem ruim mesmo vocês vão ver que ela está em pixelado aqui não está legal mas não tem problema eu quero mostrar pra vocês que dá pra usar assim mesmo tá vamos usar uma faixinha dessa faixinha ela que a gente usa para colocar documento tudo mais eles a gente vai usar para fazer o nosso estêncio com ela vamos utilizar o nosso estilete vamos utilizar também um durex e por enquanto é isso tá pra gente criar o nosso estêncio mas fica até o final porque lá no final eu vou te explicar como é que você vai fazer para aplicar o estêncio que a gente vai criar lá no nosso quadrinho tá pra gente criar um quadrinho de super herói hoje né esse aqui é o símbolo do flash eu vou fazer uma série de extensos de super herói tá então fica ligado aí que vamos ter mais vídeos sobre isso a gente vai abrir aqui a nossa pastinha tá aqui eu vou pegar aqui desse jeito aqui mesmo vamos abrir ela aqui ó bom a gente não vai usar ela toda né a gente vai usar só uma metade dela então com estilete mesmo a gente pode pegar aqui ó cuidado com a mão tá galera porque o estilete ele é muito afiado mas eu posso fazer assim ó ó tranquilo soltou ó vamos dar uma melhorada nessa imagem aqui né então pegar aqui a nossa caneta e eu quero mostrar para vocês o seguinte para a gente deixar isso aqui bem legalzinho né para a gente ter uma referência boa a gente já pode aqui ó a mão livre aqui mesmo a gente vem aqui ó e acerta mais ou menos onde a gente vai cortar aí eu queria que esse que esse raio fosse um pouquinho mais alongado ele ficar mais pontudinho aqui assim ó posso fazer assim tá bom eu podia pegar também uma régua se eu quisesse tá e fazer isso tudo com a régua aí beleza aqui eu vou fazer na mão mesmo não tem problema mas mas se você quiser deixar bem retinho você pode usar uma régua aí para ficar bem legal tá e prontinho eu coloco aqui ao contrário para gente poder só virar ela e funcionar legal depois vou pegar aqui dois pedacinhos de dureja ensinei vocês fazer isso aqui com acetato hoje a gente tá utilizando aqui nesse outro material que é a essa pastinha mas vou mostrar para vocês ainda com diversos outros materiais que dá para gente utilizar para gente montar o nosso extenso tá bom ó já aprendemos lá aí a gente vai começar a cortar tá se liga aqui lá no final vou ensinar você a aplicar esse extenso aqui tá bom pô gente só dessas dicas de hoje já vale o like não vale pô se você ainda não deixou seu like tá na hora em deixa seu like aí a tem mais uma super dica aqui se você não conhece é eu tenho um treinamento de um ensino muita coisa sobre extenso e principalmente fazer o extenso multi camadas né muita gente tem perguntado sobre extenso multi camadas tá tudo aqui na descrição tá tem extenso gratuito para você tem aula gratuita aqui também no tudo aqui na descrição tá só chegar junto e vamos lá aqui você sempre toma cuidado na hora de cortar com estilete porque ele é muito afiado você pode cortar sua mão tá aí a gente não quer isso eu vou apontar lá ó meu estilete lá na pontinha do raio vou colocar minha mão aqui na frente ó para apoiar e a minha mão vai sendo puxada aqui ó a medida que eu vou fazendo isso eu vou colocando meu dedo mais para frente para não deixar o extenso se levantar porque se ele se levanta eu perco um pouco a referência ele pode entortar chegamos ali eu vou tentar cortar assim não gente sempre vira a folha para ficar na posição mais tranquila possível para gente cortar pegar lá no lugarzinho que a gente riscou apoia mão cortou beleza girou ó ó viram só não tem mistério tá vou acelerar aqui para gente não perder tempo e prontinho olha só como é que ficou aqui o nosso sistema cortadinho prontinho tá bom agora a gente vai iniciar a aplicação do nosso então olha só que que eu produzi aqui para vocês verem esse escudozinho vou colocar de lado aqui ó depois eu vou dar um vou fechar um pouco mais para vocês verem isso aqui gente eu produzir com palete que eu paguei um palete dois reais aqui na minha cidade e é um palete gigante que tem que daria para fazer diversas plaquinhas dessa aqui deixa aqui nos comentários se você gostou dessa ideia aqui que eu produzo vídeos para vocês mostrando como que eu produzir essa plaquinha que eu passei uma mãozinha de tinta acrílica por baixo para fechar os poros depois eu pintei com tinta spray aqui eu usei mas nesse fundo um pouco mais cinza eu usei uma tinta de cor chumbo e escureci os cantos com tinta spray aí agora a gente vai pegar aqui ó o nosso existência que a gente produziu vou virar aqui tá a gente vai colocar bem na posição deixar bem no meio ou como é que eu sei que eu tô bem no meio ou não eu dou uma olhadinha aqui ó para ver se a distância aqui tá igual daqui não precisa ser exato exato mas se você quiser usar uma régua para ver aqui também vai ficar bem legal e vamos lá agora que eu já coloquei aqui para mim na posição tá legal agora eu vou pegar fita crepe ou durex vou colocar outro aqui 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 que é para ele ficar para ele ficar bem presinho tá gente não levantar na hora que eu for pintar tá fazer bem no cantinho aqui ó agora então a gente vai para nossa pintura propriamente dita tá com várias dicas aqui tá então se liga aí a presta atenção nas dicas que eu vou dar aqui porque esse momento é um momento muito delicado se eu colocar tinta demais vai entrar tinta por baixo aqui ó e vai ficar borrado se eu perder a fixação aqui isso aqui muda de lugar e depois eu não consigo ajustar mais tá bom então vamos com calma para a gente fazer essa parte aqui então nós vamos usar tinta acrílica amarela e para fazer o raio aqui e vermelha para fazer esse lá para pintar hoje a gente não vai fazer com pincel a gente não vai fazer com tinta spray nós vamos fazer com a nossa boa e velha esponjinha a gente vai fazer primeiro o raio do centro tá e depois a gente vai fazer a parte de vermelho do cantinho é isso aqui a gente vai fazer o seguinte ó eu vou molhar ela aqui na tinta eu tenho aqui uma bandejinha aqui que eu fiz aqui ó para colocar tinta aí eu vou fazer assim eu vou pegar um pouquinho de tinta e vou fazer aqui ó para chegar no que eu já expliquei para vocês em outros vídeos que é o ponto de carimbo ó que é aquela tinta que não escorre mais vamos começar aqui pela parte de cima aqui ó e devagar não temos pressa se precisar fazer duas de mãos a gente faz mas vamos com calma e sempre que eu for fazer o cantinho eu apoio gente vocês estão gostando dos vídeos tá ficando bem explicadinho vocês estão ficando com dúvida se tiver ficando com dúvida vai deixando aqui nos comentários a gente produz outros vídeos faz de uma forma mais aproximada se for o caso ó sempre que eu for pintar assim eu nunca esfrego tá porque senão a tinta vai borrar eu faço o que eu sempre vou assim ó batidinho aí ficou fraco tem importância vai lá e faz mais uma mais uma camadinha aqui a gente tem cuidado para não não adentrar ali a parte do vermelho ó vamos lá ponto de carimbo não precisa bater tem entrar lá não gente ó batida bem suavezinho ó que é para não não ficar realmente aquela tinta sobrando se ele ficar meio fosquinho também não tem problema que depois a gente vai passar o verniz depois que a gente passar o verniz vai ficar bem show de bola tá bom beleza galera prontinho agora a gente vai retirar o nosso extenso tá para a gente ver como é que ficou escola aqui com calma ali ó puxando aqui um pouquinho e aí ó olha só o resultado e olha só que bacana que ficou esperar secar um pouquinho e vou vir com o é com o verniz para mostrar para vocês como é que passa o verniz tá bom vamos lá eu vou usar esse verniz aqui da acrilex tá que eu sempre uso dele tanto nas telas quanto aqui tá aí que que eu faço ele não precisa diluir nada você vai pegar abre aqui ó aqui para vocês ver ele tem aqui essa corzinha meio leitosa parece uma cola tenaz ó e é assim mesmo tá não vai ficar é branco dessa cor sua arte não que você vai fazer pegar um pincel bem maciozinho sim esse daqui é um condor 284 16 chato tá e a gente vai pegar o jeito que tá aqui e a gente vai espalhar ó como é que ele já dá uma iluminada na cor ó só que você vai tá vendo aqui parece que ele tá ficando meio esbranquiçado tudo mais ele é igual aquela cola branca que acontece depois que ele seca é isso some tá essa essa coloração branca toda só então eu vou dar uma acelerada aqui vai acompanhando aí como é que vai ficar prontinho gente agora já tá aqui ó sequinha invernizada vou aproximar passar bem de pertinho para vocês verem ó que legal que ficou ó meio escurecidos cantinhos com fundo meio 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 chumbo e com símbolo do flash lembrando que aprender a fazer essa plaquinha aqui de madeira deixa aqui nos comentários se vocês quiserem vou produzir um vídeo mostrando fazer esse tipo e alguns outros tá então pessoal esse foi o vídeo de hoje foi a nossa arte de hoje a gente produziu ó esse quadrinho aqui espero que vocês tenham gostado é pra você que chegou até aqui porque eu sei que se você chegou até aqui é porque você tá querendo produzir extensos de verdade meu muito obrigado pelo apoio meu muito obrigado pela atenção se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder e ajudar vocês tá bom meu muito obrigado até a próxima valeu